Isso aqui é um contrabaixo acústico e isso aqui é um contrabaixo elétrico. O contrabaixo acústico e o contrabaixo elétrico podem algumas vezes desempenhar a mesma função na música e eles até conseguem fazer sons, produzir sons que são muito parecidos, mas como você pode ver, eles não são iguais. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje eu vou te mostrar as diferenças e as semelhanças entre o contrabaixo acústico e o contrabaixo elétrico. O contrabaixo acústico é um instrumento que tem uma história que já tem quase 400 anos. Ele é filho de duas famílias, a família dos violinos e das violas, um instrumento que se chamava viola da gamba. Nesses 400 anos de evolução tiveram várias coisas que mudaram nesse instrumento, tanto na forma quanto na forma de tocar e uma das coisas importantes para a gente falar, por exemplo, é a mudança do uso de cordas que antigamente se usava cordas feitas de tripa de carneiro e hoje em dia se usa cordas feitas de metal. Mas hoje em dia significa a partir ali de 1950, 1940. O baixo elétrico, por sua vez, é um instrumento que já é bem mais recente. Ele tem assim o seu início ali por volta de 1950 nos Estados Unidos e ele é uma forma grave da guitarra, em inglês guitarra, mas pra gente violão. Então por isso que o nome dele em inglês é bass guitar, porque é um instrumento que consegue tocar notas graves. É uma guitarra que consegue tocar notas graves. O baixo elétrico rapidamente ganhou espaço na música popular nos Estados Unidos, principalmente no jazz e no rock, mas hoje em dia a gente consegue encontrar o baixo elétrico em praticamente qualquer tipo de música popular no mundo inteiro. Uma coisa que esses dois instrumentos têm em comum é a função deles na música. Como os dois tocam notas muito graves, as notas que a gente chama da região contra baixo e da região baixo, eles desempenham uma função na música que chama a função baixo. E essa função, assim como outros instrumentos como a tuba e o fagote, ela é muito importante porque ela é a base rítmica e harmônica dos acordes que vão ser tocados, tanto na orquestra quanto nas bandas ou nos grupos de música de câmara. Qualquer tipo de formação vai ter um instrumento que vai tocar o baixo. Mesmo um instrumento que toca solo, por exemplo, o piano ou o violão, tem uma das notas que ele está tocando que vai desempenhar essa função baixo. Como se pode imaginar pelo nome, o contrabaixo acústico é um instrumento acústico, ou seja, ele tem uma caixa acústica que reverbera a vibração das cordas e transforma isso no som que a gente consegue ouvir. O baixo elétrico, por sua vez, não tem isso. Ele tem um corpo que é um corpo duro, ele não tem uma caixa acústica e não vibra. E aí, para a gente conseguir tirar o som dele, a gente precisa dos captadores, através dos captadores, ligar ele no amplificador e amplificar esse som para que a gente possa ouvir melhor. Além disso, o baixo acústico está mais próximo dos instrumentos das cordas, como violino, viola e violoncelo. E o baixo elétrico está mais próximo do violão e da guitarra. Então, isso afeta o formato do corpo, afeta também a forma como a gente vai tocar esses instrumentos. Pelo tamanho e pelo peso, também, nesse caso, é muito mais fácil carregar por aí um contrabaixo elétrico. Ele é muito mais prático de carregar do que um contrabaixo acústico. Imagina qual dos dois é mais fácil de carregar num avião, por exemplo. Ambos os instrumentos têm geralmente quatro cordas, e as cordas são afinadas iguais. Mas é possível também encontrar baixo acústico com três cordas, com cinco cordas, e baixos elétricos com cinco, seis, às vezes até mais, às vezes sete, mas o normal é encontrar entre cinco e seis cordas. E esse fato deles serem afinados da mesma forma faz com que eles tenham a mesma tessitura. E com tessitura eu quero dizer a região das notas que eles conseguem alcançar. É muito próxima, mas nesse caso aí, quem sai ganhando é o baixo acústico, porque ele tem muito mais notas agudas que o baixo elétrico. Chega uma hora que o baixo elétrico para e o baixo acústico continua com outras notas. Na questão de timbres, eles podem ser bem parecidos, já que os dois utilizam a mesma técnica que a gente chama de pizzicato, que pizzicato significa, em italiano, beliscar. Então a gente vai beliscar as cordas e trazer um som que é realmente muito próximo um do outro. Apesar desses sons serem muito próximos, eles não são iguais, como você pode perceber agora. Além disso, o baixo acústico também pode usar o arco para tocar. E o arco é um potente pedal de efeitos. Qualquer coisa que a gente altere no arco vai alterar o som, às vezes, de forma muito drástica. Assim, ele é bem legal de se tocar. E falando em pedais de efeito, os dois instrumentos podem sim utilizar pedais de efeitos, mas é mais comum que a gente utilize pedais de efeitos como distorção, envelope filter ou oitavadores no baixo elétrico. É muito mais comum essa prática do que no baixo acústico. Os dois instrumentos também compartilham uma outra técnica de se tocar que se chama slap. E essa técnica significa que você vai bater nas cordas e puxar elas para tirar um som bem percussivo. Mas essas similaridades acabam por aí, porque é muito diferente o tipo de slap que se faz no baixo elétrico para o tipo de slap que se faz no baixo acústico. Tanto na técnica, como que você vai bater na corda e puxar a corda, quanto no som que essas técnicas produzem. Como dito antes, o baixo elétrico precisa de energia para poder amplificar esse som que ele produz. E isso é feito através desses captadores. Dentro deles tem uma espécie de imã que capta a vibração das cordas e vai para um amplificador para poder deixar que esse som fique mais alto, que a gente consiga ouvir esse som melhor. Isso também, apesar de ser uma coisa ruim, porque ele não tem o som acústico dele ali na hora, é muito prático, porque você não precisa levar o teu amplificador para onde você vai tocar. Às vezes você vai tocar em um lugar que já tem um amplificador lá e você só precisa levar o instrumento. O baixo acústico, por sua vez, não precisa ter uma captação, ele não precisa de amplificação, porque ele já tem a caixa acústica dele que vibra e gera esse som para a gente. Mas esse som não é tão potente assim, então o que acontece nas orquestras é quanto mais som, mais volume a gente precisa, a gente precisa de mais instrumentos iguais ou mais músicos. Por exemplo, orquestras grandes, é muito comum a gente encontrar 8 a 10, às vezes até 12 contrabaixos tocando a mesma coisa, tocando juntos. E a soma do som deles produz mais volume. Na música popular, no jazz, no rock, por exemplo, não é comum que a gente tenha 2 ou 3 contrabaixistas tocando a mesma coisa. E para isso tem um sistema de captação que a gente pode usar no baixo acústico que vai ajudar a gente a amplificar esse som, ou seja, ele acaba virando um baixo elétrico, a gente consegue ligar ele em uma amplificação, em uma caixa de som e tocar mais alto. Uma diferença bem clara entre o baixo acústico e o baixo elétrico que altera o som deles é que o baixo acústico não tem trastes, enquanto que o baixo elétrico tem trastes. A facilidade de se tocar com trastes é você só precisa afinar as 4 cordas soltas e depois, sempre que você apertar alguma nota, ela já vai estar afinada junto com o piano, junto com os outros instrumentos. O baixo acústico, como ele não tem esses trastes, você tem que tocar exatamente com o dedo no lugar certo onde seria a nota. A coisa boa de um instrumento não ter trastes é que ele pode criar um efeito que chama glissando, que é você tocar uma nota e arrastar o seu dedo até a outra e você vai fazer uma espécie de curva com som que vai chegar até a próxima nota. Muitos baixistas que tocam baixo elétrico gostariam de ter esse efeito, eles querem ter esse efeito. Então, o que eles fazem? Eles podem arrancar fora os trastes do instrumento deles, do baixo elétrico, ou até mesmo comprar um instrumento que já vem sem os trastes. Isso possibilita que eles tenham também a possibilidade de fazer esse glissando, mas aí eles vão ter que botar o dedo no lugar exato onde é a nota afinada. Um exemplo de baixistas que fazem isso com maestria, de baixistas que tocam baixo elétrico sem trastes com maestria, é o Jaco Pastorius. Também vale lembrar que antigamente os instrumentos, o violone, por exemplo, é um instrumento anterior ao contrabaixo acústico, tinha trastes. Tinha trastes móveis, mas tinha trastes. A diferença entre um glissando com trastes e um glissando sem trastes é que um glissando com trastes, ou seja, quando a gente arrasta o dedo tocando na corda, você vai ouvir como se fosse uma escada, sobe de uma nota para outra como se fosse uma quebra. Não tem uma condução que seja linear. Ela vai subindo como se fossem escadas mesmo. E no baixo acústico, ou no instrumento sem trastes, você ouve quase como se fosse uma rampa. Você vai ter uma linha que vai subindo até chegar na outra nota. Assim. O contrabaixo acústico tem uma função muito importante na orquestra e geralmente quando as pessoas pensam em contrabaixo acústico, pensam ou orquestra ou jazz. Mas ele não está presente só nesses dois estilos musicais. É muito comum a gente encontrar contrabaixo acústico na música cubana, na música brasileira, por exemplo, na bossa nova, na música do leste europeu, na música dos Estados Unidos, como o rock'n'roll e o rockabilly, por exemplo, entre outros. Tem outros estilos ainda. O baixo elétrico consegue dividir o espaço com o baixo acústico em muitos desses ritmos. A gente consegue encontrar no rock, no rock'n'roll, por exemplo, baixo elétrico ou baixo acústico. Na bossa nova tem os dois. Na música cubana, por exemplo, dá para usar baixo elétrico ou baixo acústico. A gente vai encontrar muito pouco baixo elétrico na orquestra quando a gente tem. Normalmente é na função de solista e sempre em música contemporânea, porque não existia baixo elétrico na época do Mozart, por exemplo. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agora cabe a você se decidir se você quer tocar baixo acústico ou baixo elétrico ou os dois. Tem gente que consegue tocar muito bem esses dois instrumentos e eu fiz um vídeo falando das minhas referências. Fiz uma lista com cinco baixistas que eu sei que tocam ou que eu acho, na minha opinião, tocam muito bem tanto baixo acústico quanto baixo elétrico. Se você está interessado, é só clicar e assistir esse vídeo. Certamente, se você toca um desses instrumentos, ou baixo elétrico ou baixo acústico, você vai ter facilidade de aprender o outro no início. É claro que depois, conforme você for focando mais nesse instrumento, aí não tem jeito. Você vai ter que se debruçar para aprender ele de forma efetiva. A última coisa que eu queria falar é que se você prestou atenção durante o vídeo, algumas vezes eu falei contra baixo acústico, algumas vezes eu falei contra baixo elétrico ou baixo acústico ou baixo elétrico. Às vezes eu falei só baixo ou só contra baixo. Se você está em dúvida de quando usar um termo ou quando usar o outro termo, ou se tem diferença entre esses dois termos, eu fiz um vídeo explicando isso e eu vou deixar o link para esse vídeo fixado nos comentários aqui desse vídeo que você está assistindo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, eu te convido a clicar em curtir e a compartilhar esse vídeo com alguém. Se você quer saber mais coisas sobre contrabaixo acústico ou sobre contrabaixo elétrico, eu te convido a se inscrever no canal. Vai me ajudar muito e também quando eu botar vídeo novo aqui o YouTube vai te avisar que tem conteúdo novo para você assistir. Agora eu quero saber de vocês qual é o teu time. Você gosta mais de contrabaixo acústico ou você gosta mais de contrabaixo elétrico? Comenta aqui na caixa de comentários e a gente vai ver quem ganha essa votação aqui no canal. Valeu e até a próxima!